. OK. Estamos aqui novamente. Hoje nós vamos fazer apenas a mirada, o mirro, da parte que eu fiz, do lado de cá de bombordo. OK. Vamos fazer apenas três pecinhas, OK. Mas antes de começar, deixa eu sentar aqui, eu estou realmente muito cansado, ok cadê, deixa eu trocar meus olhos ok então hoje nós vamos trabalhar rapidinho não tem porque ser demorado eu não eu não não preparei muita coisa para também não ter que desmachar muito ok hoje vai ter que ser rapidinho rapidinho mesmo muito rapidinho muito rapidinho cadê, você ok você, aqui você, aqui vamos lá, cadê minha ferramenta humm 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 porque tu não estás bueno porque tu estás não tu não estás o contrário tu estás certo ok sim entendo ok 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 sem problema vamos trabalhar vamos trabalhar que hora é esta vamos passar tirante que é a melhor coisa que nós podemos fazer nesse exato momento tirante é muito bom se não passa porque não passa não sei porque não passa não sei porque não passa mas também não quero descobrir porque não passa só sei que não passa ok ok humm hoje nós vamos trabalhar rápido cadê vocês não sei para onde vocês foram e porque que foram para tão longe se eu tinha deixado tudo pertinho de mim ok ok muito bom humm 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 não tenho não tenho três mãos não sei como vou fazer se eu não tenho três mãos humm já começou a melhorar já começou a tomar formato isso aperta para cá isto assim assim outra outra rápido não rápido e eu estou muito longe da borrachinha não muito pequena não vai dar certo muito pequena muito pequenininha ok cadê você cadê você estão admirando aí pronto lá foi meu pino guia para o belo anel já estou sem pino guia sim não tem problema cadê as duas borrachinhas de ontem não sei onde estão como não sei vai ao ester mesmo não tem problema é enorme amém amém Vamos lá. Vamos lá. Quase. Por que está na escadalheira? Não sei. Mas vamos descobrir já já. Isso não é nada bom. Não gostei do que eu mirei. Não gostei nem um pouquinho do que eu mirei. Não gostei. Sim, nada bom. Sim, nada bom. Nada, nada. Nade, que de nada bom. Nade, que de nada bom. Nade, que de nada bom. Ok. Sem problema. Não há problema. Sim. Está esperando. Ok. Posso fazer para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E eu tenho que ir embora. Estou com muita pressa hoje. Hoje eu estou com muita pressa. Sim. Não sei nem o que é. Batei esse e não sei nem o que é para fazer com ele. Hum. Hum. Está nada bom. Hum. 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 Arrebentou-se. Sim. Está esperando. Aqui faltaria um para cá. Falta um para cá. E lá? E lá? O que nós podemos acelerar? Nada? Não podemos acelerar nada? Não temos nada que podemos acelerar cá? Um. Um. Foi. Então só falta um para cá. Ou então dois para cá. Esse é o melhor dois para cá. Esse é o mais fácil para mim. Sim. Foi bom. Ainda não estás bom. Por que não estás bom? Não sei. Não sei. Por que não estás bom. Mas estás. Very good. Chega por hoje. Amanhã tem mais. Ok? Um. 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 Um.